Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do jornal Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta segunda-feira, 7 de outubro, dois comentaristas do programa, o advogado Roberto Mohamed Anin Júnior e Danilo Martins, que é diretor-geral da emissora da TV Cultura Litoral. É um prazer recebê-los aqui no Opinião Litoral para um programa especial, que será um programa de análise do resultado das eleições de ontem. No primeiro turno, em Santos e no Guarujá, teremos o segundo turno e, nas demais cidades, nós chegamos a derrubar. Já houve a decisão com a eleição dos novos prefeitos e dos novos vereadores. Tudo isso nós vamos tratar no programa de hoje. Eu queria começar, Roberto, na sua análise em relação a Santos. Nós temos, aliás, um VT com depoimento do prefeito Rogério Santos e também da Rosana Valle, mas eu gostaria da sua análise inicialmente a respeito do resultado de ontem em Santos. Boa tarde, Chico, Danilo. Ontem, quando nós fizemos o programa aqui na TV, de acompanhamento, e que foi um golaço, nós chegamos a dar o resultado final e total das eleições antes das nossas concorrentes. Eu acho que foi um gol de placa e está de parabéns toda a equipe da TV, que estava aqui num domingo à noite, depois do dia da eleição, trabalhando duro e com os recursos que a gente tem, que não se comparam às emissoras comerciais. Nós somos uma TV educativa, então eu acho que foi um gol de placa e está todo mundo de parabéns. Desde a família Zaidan, dona do Sistema Costa Norte, à TV Cultura, pelo suporte que dá, ao Danilo, que é diretor comercial do grupo, e a toda a nossa equipe técnica, que está de parabéns. Sim, bem trabalho. Eu acho que ontem eu usei uma expressão, e até vocês riram, você e o Danilo, mas a verdade é essa, que é essa história de foi uma eleição que usou muito mertiolate e band-aid. Por quê? Até o sábado, eu acho que, como por causa do resultado das últimas pesquisas, se acreditava que havia possibilidade do Rogério ganhar o primeiro turno, pelo menos entre a sua própria equipe, e eles caíram do cavalo. E é ótimo para a cidade que isso tenha acontecido. Eu vou rememorar aqui algumas coisas que aconteceram, e é rápido. Em dois minutos a gente faz isso. Nas últimas eleições, esse universo de eleições de Santos, desde o advento da reeleição, porque diferenciou tudo. Beto teve uma disputa acirradíssima com a Thelma no seu primeiro mandato, e que se repetiu no segundo. As duas foram muito difíceis. O que isso provocou na equipe do Beto, ou principalmente no próprio Beto Mansur, e eu sempre cito o exemplo de que, no primeiro ano, quando ele toma posse e está fazendo as mudanças, a equipe dele chega a ele, quer mudar, e pergunta quais as mudanças na saúde. Ele, só o secretário. Como assim só o secretário? Eles estão trabalhando? Estão. Então, deixa eles lá, porque eu não vou mexer naquilo que o PT tinha de melhor. Ali ele deu uma aula de política. Mas ele sempre teve que trabalhar esperto, por quê? Porque ele sabia que ele tinha um fantasma a cada quatro anos para enfrentar. Fez a mesma coisa quando lançou o Papa. Pegou o Papa pelo braço, aquela história de, ah, ele não é político e tal. Uma história que a gente está ouvindo agora, né? Pegou o Papa pelo braço, foi para a rua, e a gente sabe que foi uma campanha duríssima, o Papa ganhou por mil e poucos votos de diferença. Mil e setecentos votos. Mil e setecentos votos de diferença. Num segundo turno apertadíssimo que tinha feriado. Sim. E as pessoas ficavam, eu lembro da discussão naquela época, eu estava na opinião com você, sobre quem ia perder mais com o feriado prolongado. Se era o PT ou se era o pessoal que votava no Papa. E muitas vezes dizia, ah, o Papa é o candidato da classe média e ela viaja na época da eleição. Aí vem a reeleição do Papa. Muda o cenário. Um cenário, e eu vou mostrar para vocês onde eu vou chegar. Muda o cenário. Foi um amistoso. A Thelma, de uma maneira genial, tinha sido abandonada pelos seus companheiros de partido, incluindo Maria Lúcia Prande, Maria Ângela, Fausto Figueira. E aí, não, Maria Lúcia, vai você, para não ser humilhada. Ela sabia que era impossível tirar a reeleição do Papa por todas as pesquisas. E ela não ia se colocar naquela posição. Ela pega e deixa a Maria Lúcia ir e tomar aquela surra que tomou sozinha. Foi uma eleição que foi patética o papel de todos os outros candidatos. Tinha até um médico que não sabia nem o que falava. Mas o Papa se elege com mais de 70% dos votos no primeiro turno. E a gente nota o que acontece com a gestão do Papa depois dessa vitória fácil. Começa o declínio. O Papa muda completamente com relação, some das ruas, se isola na prefeitura. Depois fez até um meia-culpa sobre isso. Culminando com a escolha de um candidato que não tinha a menor chance para lhe suceder, rompendo um acordo que ele mesmo tinha feito com o Paulo Alexandre. Então vocês vejam como a facilidade para se eleger cria um problema para um governo. Porque ele acha que eu posso nadar de braçada, fazer o que eu quiser, porque eu tenho apoio popular. Vem o Paulo Alexandre. Ganha no primeiro turno. Eu sou, vou ser o Mourão de Santos. Vai para o segundo turno. Ganha de novo no segundo turno. No primeiro turno. Na reeleição. construindo torres de partido, como diz o meu querido Danilo. Achando que isso é a solução. Coopta todos os partidos, bota um secretário num, o outro no outro, toma conta na época do PFL e tal. Pronto. Somos os donos da cidade. Vem a campanha. E notem. Vocês não... Eu não entrei neste detalhe. A cada reeleição, na eleição, sete candidatos, oito candidatos. Na reeleição, quatro, três. Tivemos dezesseis na última. Em eleições. Em eleições. Na reeleição do Paulo, na eleição do Paulo, teve mais candidato do que na reeleição dele. Por quê? Porque as pessoas sabem que na reeleição eu vou apanhar. E não entrava. Alguns entram para marcar posição. Vem a eleição do Rogério, onze candidatos. O debate era praticamente um ginásio esportivo. Não é um circo, mas... Ele ganha no primeiro turno raspando, mas ganha no primeiro turno. Fica a sensação para este grupo, que é o grupo do Paulo, o quê? Somos os donos da cidade. Paulo se elege deputado federal. Somos mais ainda os donos da cidade. E os caras que estão fazendo bobagem acham que estão certos. E começam a achar... E você coloca um secretário de desenvolvimento urbano que não fala com ninguém e que acha que é um gênio. Você coloca gente que não trabalha coisa nenhuma. Você tem a pior gestão de CET que você já teve na história da cidade. Você demora para trocar o secretário de segurança pública. Por quê? Ah, mas nós somos os donos da cidade. Aí aparece um adversário de verdade. Não porque seja bom. Mas porque tem popularidade e começa a ganhar os eleitores que não são a favor dela, Chico, Danilo. Querem mudança. Querem mudança. Não é o bolsonarista. O bolsonarista em Santos é 20%. São as pessoas que não querem mais essa arrogância. Então, a gente tem um segundo turno que vai fazer muito bem para a política da cidade. Mas muito, muito, muito bem. É uma nova eleição. Por quê? Vai fazer repensar nos erros que cometeu para, tendo a máquina na mão, não fazer o que o Nunes faz. O Nunes é um candidato que não tem carisma, não tem competência, é chato, não tem discurso, mas está chegando no segundo turno. Por quê? Soube usar a máquina. Soube usar os apoios que teve. Aí, aqui, com a máquina, não conseguiu o que se pretendia com uma adversária que teve uma campanha muito ruim, mas conseguiu capitalizar o quê? O desejo de mudança. Pelo menos é o meu ponto de vista. Danilo, eu queria ouvi-lo, mas antes eu vou chamar o VT, que é um VT rápido, com um depoimento do prefeito Rogério Santos e da deputada Rosana Mari. Por favor, Matheus, solta o VT. Quero agradecer a força de cada um de vocês que fizeram essa campanha sempre subir. Vamos ganhar juntos e já ganhamos o primeiro turno. Agora é ter serenidade, é trabalhar da mesma forma, porque a forma que a gente fez foi a forma vencedora, foi a forma que levou a gente a ganhar o primeiro turno e vamos ganhar o segundo. Estava com bastante expectativa, lutamos contra um poder econômico, porque o mesmo grupo estava no poder há quase 30 anos, e lutamos também contra institutos de pesquisa que não acertaram o resultado, isso, de certa forma, até induz a opinião do eleitor. O único instituto de pesquisa que acertou o resultado foi de fora daqui, então não foram os institutos locais. E agora está zerado de novo, é um contra um. Eu espero nos debates, são mais três contra um, nos debates, eu espero mostrar para o Santista que a gente tem o melhor plano de governo para a nossa cidade. Danilo, por favor, qual é a sua avaliação, Danilo Martins? Primeiro, engraçado ver esses VTs. O Mohamed fez um comentário sensacional aqui, que eu já vou falar, mas vou falar rapidamente, agradecer tudo que o Mohamed já passou. Foi muito bacana para a gente ontem essa transmissão da apuração aqui na TV Cultura, agradecer todos que estiveram aqui, o Arnaldo Haddad, o Chico Lascala, o Roberto Mohamed, o Tiago Dantas aqui no jornalismo. Eu não vou citar todos porque a equipe ontem estava em peso. O Daniel da Viveira em Santos, que veio dar todo um apoio para a gente, mas toda a equipe da técnica, do jornalismo, da comunicação, meu, muito obrigado, foi sensacional. Eu, particularmente, me diverti muito, fazendo aquele projeto. Agora, primeiro, quem era aquele homem do lado do Rogério, com o capacetinho de bombeiro cheio de adesivo? Aquilo ali me chamou a atenção. Aí não é onde está o óleo, é quem é o óleo. Quem é o óleo ali. Segunda pessoa também me chamou a atenção ao lado da Rosana, o Eric Sanches, ele não é presidente da Ciesp ainda. O Eric é um conhecido nosso, um colega nosso, um cara bacana, não está mais com o Rogério. Legal essa mudança. Meus amigos, não tem nada decidido. Com mais de 100 mil pessoas que não votaram. 100 mil pessoas não votaram, Chico. Se fizer sol, se chover, já vai mudar de novo tudo. Nós temos a quantidade, conversando aqui nos bastidores, a quantidade de candidatos que não entraram, vão jogar contra, vão continuar apoiando. Quem não foi contemplado com fundo partidário, com material e etc? Essas torres de partido, né? É que eu particularmente acho que isso é uma coisa muito antiga. Isso já não funciona mais. Porque você vê, como o Mohamed citou, não importa se é a candidata, ela é boa ou não, né? Eu não tenho essa análise dela, mas eu posso dizer que eu não gosto dessa questão, e vou repetir sempre. O deputado vinha antagonizar prefeito. Eu acho que a gente tem que parar com esse trampolim de ficar atacando cargos, porque fica barato. Você não perde o seu e ataca. Agora, ninguém votou ali 100% no bolsonarismo, na questão do derrite. Ali foi uma tentativa de mudança. Que, de novo, com a quantidade de votos em aberto, com a quantidade de pessoas indecisas, muda tudo. Só os votos dos nulos indecisos já mudaria essa eleição. Está tudo aberto, está bem complexa essa eleição, e mostra pra gente que o irmão do Bolsonaro não ganhou, o bolsonarismo queria fazer mil prefeitos, fez 500. Com todo esse apoio, não tem tanta força que a gente imaginava que tinha. Então, de novo, pra mim, é uma nova eleição. Vamos ver agora nesses 20 dias o que eles vão conseguir fazer. Muito bem, Danilo. Nós vamos agora pra um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com o Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral, desta segunda-feira, 7 de outubro, e hoje analisando o resultado das eleições de ontem em todo o litoral, com os comentaristas Roberto Mohamed, Amin Júnior e Danilo Martins. Pessoal, o tema está aberto. Eleição em Santos. É uma nova eleição no dia 27 de outubro, daqui a três semanas. Chico, eu acho que chama muita atenção algumas coisas que a gente notou. Houve, na minha opinião, uma renovação razoável da prefeitura em termos de nomes. Mas não houve renovação em termos de ideias. A Débora Camilo ter sido a mais votada, não me surpreende, ela tem um nicho e ela tem um público que é fruto de um trabalho que ela construiu em quatro anos na Câmara. Agora, o Podemos teve dois vereadores, o mais votado, que é o Fabrício, que trabalhou muito bem durante os quatro anos de mandato dele, e a Renata Bravo, que era a candidata do próprio Aorxande, foi a secretária dele. Não, não, o Lincoln Reis. A Renata foi PSD. Isso. A Renata é do PSD. É, disse que a Renata é do PSD. O Lincoln Reis, que fazia um trabalho dentro da prefeitura. O Fabrício, dois vereadores. Que já faziam o trabalho presente na área dos muros. Então, você nota que, embora os partidos sejam da base aliada, a renovação de nomes não muda a configuração, mas o substituto do PSDB do Kenney, naquela reeleição do Paulo, passou a ser substituído pelo efeito Rosana no PL. O PL tinha mais candidatos com chances do que vagas, mas fez uma bancada que chama atenção em algumas coisas. A gente nota que não são vereadores que têm perfil de oposição. Eles estão mais para republicanos e IPP do que... Para centrão do que para direita. PL? É, o PL de Santos. PL em Santos, os que foram eleitos. Não acho que o prefeito que ganhar vai enfrentar uma Câmara hostil. O perfil desses vereadores são aqueles que gostam de poder arrumar emprego, poder arrumar uma boquinha, poder arrumar uma contrapartida. Não são aqueles vereadores que constroem políticos, que constroem a sua carreira, com base nas suas ideias, no discurso, na oratória, nesse tipo de coisa. Então, eu não acho que qualquer um dos dois que seja eleito vai enfrentar dificuldades por este perfil de Câmara de Vereadores. E aqueles que perderam? Os candidatos de mil e poucos votos, os candidatos de dois mil votos, que ficaram de fora. Isso, o Chico, é sempre aquela coisa. E a gente tem um exemplo para colocar claramente, Danilo. O vice da Rosana, que foi, enquanto foi vereador, líder do governo. Presidente da Câmara. E presidente da Câmara, completamente dócil. Se rebela quando não se elege deputado estadual, reclamando do quê? Que não teve apoio tanto quanto teria tido a aula. Porque é difícil o cara falar minha campanha foi ruim, não tenho tanto voto, a eleição não é tão fácil quanto eu queria, é mais fácil você botar a culpa nos outros. E aí se bandeia para o outro lado. Então, é muito curioso isso. Como é que vão se comportar num segundo turno? E a Rosana tem razão quando ela fala que é uma outra eleição, começa tudo no zero a zero, e é a mais absoluta verdade. Mas a gente precisa começar a entender um pouco mais a nossa cidade. E o Danilo tocou numa coisa que para mim é muito importante. Eu acho que nós nunca tivemos uma abstenção tão grande. Porque esse desinteresse na eleição e, vejam bem, numa eleição acirrada. E municipal, né? Sim, mas o que mais me chama a atenção é que era uma eleição acirrada. Mesmo que você escolha seu candidato na base do não, ou seja, eu não quero esse, então vou votar nesse. Nessa hora, a gente se pergunta o universo de 360 mil eleitores. 100 mil não vão votar? É muito... Eu acho que a gente tem que fazer uma análise disso e os dois candidatos têm que fazer uma análise disso. O Danilo tocou bem na ferida. Se 5 mil desses 100 mil tivessem ido votar, o candidato que eles votassem ganharia a eleição. Se os nulos, metade dos votos nulos não fossem nulos, já mudava a eleição. Mas o nulo, o que a gente está discutindo... É caos, assim. Mas a abstenção, sim. É que o nulo, o cara foi e manifestou a contrariedade dele. No primeiro turno, o Rogério ganhou por menos votos que teve o Fernando Pinheiro. Sim. 1.400 votos de diferença. Exato. Para Santos e Riz, olha. Exato. Então, a gente começa... Eu estou me preocupando com isso porque na nossa história nós não tivemos uma abstenção desse tamanho, Chico. Ela foi muito grande, maior que a da capital. Eu vou começar aqui com a bancada do PL. É onde eu discordo só do Mohamed, hein? O Fábio Duarte. Vamos pegar o Fábio Duarte aqui, que já está reeleito. Bolsonarista. Bolsonarista. Que até então era uma voz meio única, sem bancada, sem tanta força para você fazer uma frente contra o governo ou contra a esquerda. Hoje ele já vai ter um outro amigo dele do lado, que é o Alisson Salles. Que é o Santos Manifesta. Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Que eu acho até um personagem interessante. Ele construiu uma coisa. Se você falar para mim que o Alisson Salles com 3.569 votos na primeira eleição dele não teve força, não teve representatividade, eu acho que eu não entendo mais nada de política. O cara mandou bem. Goste ou não goste, ele mandou bem. Você junta agora dois que metem a porrada agora na prefeitura. Mostra buraco, zeladoria, fiscalização. Rui de Rossi Jr. Pô, se o pai dele, falar que não foi oposto, o pai dele rasgou tudo. Esquece se pegava a carga, se tinha coisa, se tinha composição. Estava na prefeitura até o último dia antes da desincompatibilização. Que aí, que aí, aí eu falo para vocês, o que a gente tem que entender não é se a bancada é de oposição ou não. O que a gente tem que agora analisar é acabou a politicagem, vai entrar a política ou vai continuar essa questão eleitoral? Porque se eles forem esticar o termômetro nas redes sociais, essa questão de continuar esticando a campanha, e Bolsonaro, ideologia e etc, aí isso aí vai de eterno. Porque dá voto. Me permita só um parênteses, Daniel. A chamada bancada da bala foi reeleita. Todos? Todos. Sérgio Santana, todos, todos, todos. Fábio Duarte no PL e também o Adriano Piemonte. Todos foram reeleitos. Reeleitos. A chamada bancada da bala da Câmara do Pl. Que agora você entra com mais uma turma do PL. Então, eu acho, é só a gente tem que analisar o quê? Vão continuar fazendo campanha por quatro anos. Que, errado, não deu. Botou o Alisson ali com quase 3.600 votos. Ou eles vão agora compor. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que analisar. Segunda coisa, por que o desinteresse? Quanto custa pra não votar hoje? Qual que é a multa? Você sabe? Sete reais. Sete reais. Você pode pagá-la online agora e justificar ela online se você não sair da tua casa. Você se sente representado 100% pelos teus candidatos, a grande maioria? Não. Eu sou forçado a fazer um negócio que eu não quero. Eu vejo que tem um milhão de candidatos. Os caras riem da minha cara. Eu vejo, por exemplo, Brasília e eu falo meu, é um absurdo. Eu tô votando em quem vai me ferrar. Pra que que eu vou sair da minha casa se eu posso pagar sete reais? Ou eu não voto. Daqui a três eleições eu vou lá, regularizo, pago uma multa ridícula, tiro lá meu passaporte e saio. Isso aqui é uma bagunça. Se você, por exemplo, entende que o voto, e eu pra mim acho que o voto não tinha que ser obrigatório, tinha que ser facultativo, eu me sinto representado e eu vou lutar pelo meu candidato. Cara, cada vez mais pra mim vai aumentar isso, vai aumentar o desinteresse, vai aumentar esse caos. Ninguém tá nem aí pra isso, porque entre a gente e a gente foi o que a gente falou. A coisa não tem uma evolução, não tem novas ideias. Você mesmo falou isso. São os mesmos. É complexo. Há um aspecto interessante nessa análise, Danilo, Roberto. Nós temos uma população de idosos de algo em torno de 25%. Ou seja, há quase 100 mil santistas que estão na chamada terceiridade, maioridade. E muitos com mais de 70 anos, ou seja, estão isentos da obrigatoriedade do voto. Precisaria ponderar qual o número de percentual de idosos e o percentual daqueles com mais de 70 anos nessa abstenção. É, e eu acho os dois extremos. Os adolescentes de 16 a 18 e os idosos. Isso engrossa a abstenção? Engrossa, não tem dúvida nenhuma. Mas, existe um miolo de pessoas que esquecem que, e é isso que me chama a atenção, Santos sempre foi uma cidade diferente dentro da Baixada Santista e no Estado de São Paulo e no Brasil. Vamos esquecer a Moscou brasileira dos anos 60, que era uma lenda. ela nunca foi. Aquilo se construiu. Mas Santos foi se tornando uma cidade com um perfil cada vez mais conservador justamente por causa da vinda de pessoas. A gente cansou de analisar isso aqui no programa e no Antigo Opinião porque Santos era o destino de aposentados. Não é só a população envelhecendo. Não é só a população envelhecendo. E isso é positivo para um grupo que está no poder há tanto tempo que fez uma cidade que para o idoso passou a ser uma opção. e não é só para o idoso. Uma vez eu chamei a atenção aqui. Raramente os jogadores que passaram pelo Santos Futebol Clube mesmo que não tenham sido originários das categorias de base e eu acho que o maior exemplo disso é o Serginho que veio e ficou passou por um monte de times. Onde ele escolheu para morar? Santos. como vários outros que vieram de outros lugares como Giovanni isso foi para ficar aqui. Pelé que nunca saiu daqui e sempre se colocou como mesmo morando em um Guarujá num determinado a partir de uma determinada parte da vida dele sempre falava de Santos como a sua cidade. Então é preciso entender esse fenômeno as pessoas vêm e se apaixonam pela cidade e ficam aqui só que isso provoca um aumento desta população de idosos que demanda cuidados atenção despesa sem dúvida nenhuma só que isso não se reflete politicamente é curioso isso essa abstenção para mim é um alerta e que parece incrível como os políticos não acordam em Santos. Por isso que eu quero puxar uma provocação para vocês olha fale bem fale mal mas o vereador de nicho o vereador de segmento para mim é o que mais se aproxima do que eu entendo como política que é aquilo que alguém eu estou votando em alguém que me representa então goste ou não goste o cara é do sindicato do não sei o que o cara é da comunidade mas ele representa alguma coisa o resto é genérico e aí você vai pelo que qual partido do cara é dos 238 mil partidos que tem quais são as propostas do cara não é o cara está no partido de esquerda mas tem proposta de direita é um caos isso então você não se sente representado aí você fala por exemplo do jovem do adolescente eu vou até um pouco mais longe você falou dos 16 se você for até os 30 eu aposto com você mais de 80 90% não ligam a televisão nunca na vida não sabe o que é televisão não assiste televisão nos lares hoje é internet é streaming a gente tanto que os aplicativos as emissoras estão agora todas digitalizadas inclusive no tiktok se transmitindo ao vivo porque as pessoas elas não entendem mais que esse é o formato então tudo mudou e a forma de se comunicar por isso que eu falo que o problema de tudo no Brasil sempre foi a comunicação tanto verbal exemplificada escrita e exemplos como Collor que mostram que a comunicação tem um grande poder tanto para o bem quanto para o mal se a gente tivesse uma forma de comunicação melhor tanto para receber o que a população está trazendo quanto para entregar o que eles precisam você não teria 100 mil pessoas que não iam votar você teria mais gente para falar eu preciso botar esse cara ele me representa eu entendo o que ele é hoje é uma bagunça hoje é uma baderna festa da democracia é só para quem for eleito e ficar com um belo no salário porque para mim não é Danilo vou pedir sua licença Roberto vamos para mais um rápido intervalo mas voltaremos em seguida com a opinião litoral até já muito bem estamos de volta com a opinião litoral desta segunda-feira 7 de outubro e hoje analisando o resultado das eleições municipais do dia de ontem com Roberto Mohamed e Danilo Martins nossos comentaristas e agora temos mais um VT com depoimento dos candidatos e principalmente daqueles que foram eleitos Matheus por favor olha eu queria passar por aqui para agradecer esse mais de 107 mil pessoas não eleitores pessoas que votaram para me reconduzir a Prefeitura Municipal de Praia Grande pela sexta vez meu agradecimento e tenha certeza que nós vamos perseverar muito para a gente concretizar esse sonho de vocês de que se tornasse a cidade mais acolhedora e mais humana transformando o serviço futuro em um serviço acolhedor também bom muito obrigado a felicidade de vencer a minha segunda eleição na vida ser reeleito e dessa vez poder colocar o meu trabalho à prova para as pessoas escolherem e elas escolheram que eu continuasse trabalhando à frente da cidade eu só tenho a agradecer a todos os eleitores e para mim é uma responsabilidade maior ainda ter a maior votação da história de São Vicente mais de 147 mil votos para mim é uma grande alegria uma grande satisfação eu só tenho a agradecer a todos os vicentinos por isso pode contar comigo com manga arregaçada por mais quatro anos para trabalhar mais para todos hoje o sentimento é de gratidão primeiramente é Deus porque ele foi que me proporcionou tudo isso para mim para a doutora Andréa segundo a mobilização de um grupo de pessoas que Deus colocou no meu caminho que foi essa equipe maravilhosa que foram para a rua dia e noite chuva e sol levando a nossa mensagem então hoje minha gratidão abaixo de Deus que eu sei que ele que me colocou aqui vai para vocês colaboradores que acreditaram que vieram chuva e sol levando a nossa mensagem para os quatro cantos da cidade muito bem aí estão os depoimentos de três prefeitos eleitos na região no dia de ontem Alberto Mourão na Praia Grande Caio Amado em São Vicente e César Nascimento em Cubatão aliás foi uma eleição muito disputada essa de Cubatão Alberto Mouradense vamos fazer um resumo rápido o Mourão só tirou uma cópia atualizada da certidão de matrícula de Praia Grande mostrando lá que a escritura é dele e que ele manda na cidade o Caio Amado cooptou todos os adversários deu secretaria para todo mundo fez tudo uma grande família e está tudo certo agora Cubatão falar de Deus não foi Deus que colocou o César lá foi o Ademário e um esquema de administração que é a empresa que terceiriza mão de obra e que não recolhe NSS nem paga salário em dia mas recebe da prefeitura é a renovação do hospital sem licitação é a ONG que faz empréstimo em nome dos idosos administrando o albergue então o prefeito eleito de Cubatão não tem que ficar falando o nome de Deus toda hora porque Deus não gosta dessas coisas acho que a leitura dos 10 mandamentos ajudaria essa gente a parar de ficar falando de Deus o tempo todo porque eu tenho um lamento a situação do povo de Cubatão foi uma eleição apertada volto a dizer aqui o segundo turno tem que ser revisto ele tem que não só levar em conta o número de eleitores mas a importância da cidade uma cidade com um orçamento de um bilhão de reais não pode ter turno único independentemente da população então é triste a gente ver que a perpetuação de um grupo sem legitimidade porque uma eleição de turno único não dá a legitimidade efetiva ficar falando de Deus toda hora é papo furado e eu acho que a gente tem que prestar muita atenção é uma cidade que é muito importante para todas as vizinhas porque não só é um núcleo industrial mas é o caminho para se chegar na Baixada Santista é preciso ter muito cuidado com isso uma cidade que cresce com um cinturão de pobreza que se espalha nos mananciais da nossa região as pessoas não estão prestando atenção nisso espalhar os bairros Cota pela encosta da Serra do Mar é um problema ambiental gravíssimo e que ninguém consegue resolver quem não lembra do Geraldo Alckmin colocando o ex-comandante geral da PM para coordenar os trabalhos de tirada retirada dos bairros Cota da encosta e a gente viu que não devem nada por quê? porque tirou um monte de gente se gastou uma fortuna e eles voltaram logo depois assim que acabou por quê? porque tem o apoio até dos políticos de Cubatão que quando esses assentamentos viram comunidades viram bairros Cota eles vão lá e pedem luz pedem água pedem asfalto linha de ônibus e aí você torna cada vez mais difícil isso porque as pessoas estão onde não podem viram bairro viram bairro é a cumplicidade da cidade com algo que não podia acontecer e eu acho que chegou a hora de começar a pensar seriamente nisso porque eu não posso ter uma situação política numa cidade dessa que é tão importante para a nossa região como um todo Chico sim e que onde não se discutem os reais problemas da cidade onde tem agressividade você fala da cidade e o prefeito diz que vai dar soco vai bater vai fazer vai acontecer falou não é assim a gente tem que começar a prestar mais atenção e cuidado em Cubatão porque é uma cidade que merece ter segundo turno em eleição mas merece ter uma atenção muito grande óbvio não é só do eleitorado é do GAECO também é da justiça da polícia da polícia federal todo mundo tem que prestar muita atenção no que acontece lá Danilo em São Vicente para a grande eleição tranquila tanto do Caio quanto do Morão mas em Cubatão de fato foi até o último momento você comandando aqui o programa de ontem terminando o programa quando chegou o resultado na reta final de Cubatão eu pensei que a gente ia terminar o programa sem dar o resultado primeiramente eu quero fazer um elogio para o Mohamed eu acho que a gente tem que sempre elogiar aquilo que nos engrandece e graças ao Roberto Mohamed eu quando comecei a comentar falei isso ontem repito foi na Rádio Rock ainda eu falei cara esse cara tem que ser assim porque ele fala mesmo e assim mesmo hoje eu acho que eu sou um cara um pouco ácido eu não consigo eu estava aqui anotei na mesma pegada que ele falou eu ouvi a palavra Deus ali acho que umas 10 vezes e eu ia falar parecido a diferença é que ele foi para pancadaria eu já ia falar olha não foi Deus que te colocou foram 27 180 mil eleitores que se você for parar para ver a abstenção de 15.747 e o segundo colocado com 26.603 você não tem nem perto de metade da cidade então não foi Deus foram essas poucas pessoas que votaram que elas merecem ser respeitadas eu acho que Cubatão passa por uma situação complexa é isso mesmo é uma cidade com poucos habitantes mas com orçamento de um bi extremamente estratégica para a região com retroporto com indústrias que hoje perdeu capacidade competitiva e precisa desse apoio está na entrada da cidade que é na entrada da nossa região podia ser muito melhor explorada vamos falar rapidamente sobre essa questão de áreas de ocupação eu fico muito pé da vida e a população ela é culpada a gente não pode passar a mão não quando o cara vai lá a cada 2, 4 anos e toma voto de áreas de ocupação ilegal agora é bairro aqui é minha comunidade aí tem uma chuva vai lá e mata todo mundo que nem aconteceu no litoral norte por quê? porque é cabresto ali é maravilhoso você fala para a comunidade que vai botar dois postes de luz numa área de ocupação ilegal e que vai regularizar um dia você tem voto para sempre e você não sabe que isso é um crime contra as pessoas você está roubando elas você está roubando o que você deveria dar para elas ali não está ajudando ninguém então isso para mim machuca um pouco e eu tenho que ser um pouco mais acertivo vamos falar de pré-grande pré-grande dessa vez a gente teve menos polêmica no pleito municipal mas teve uma briguinha no início você falou do Danilo Morgado do Danilo Sabor eu não me meti porque três Danilos iam falar qual Danilo sacaria o outro aí eu não quis me meter mas teve um probleminha ali mas mesmo assim você vê o Morão ele chancela as pessoas gostam ou não do Morão ele construiu o pré-grande o que a gente viu hoje de pré-grande essa evolução o pessoal de São Paulo vindo querer morar lá grandes empresas o shopping o centro comercial virou uma área de lazer irrespeitável então não tem o que falar e São Vicente aí eu tenho que puxar a sardinha eu gosto do Caio eu acho que o Caio pegou ele pegou Mad Max e não é o Mad Max agora bonitinho não eu estou falando aquele do passado com o Mel Gibson que fazia barulho o som era ruim era poeira cara aquela cidade estava destruída arrecadação zero um lodo lixo corrupção ativa corrupção passiva um caos qualquer coisa ah eu acho que mudou eu vejo pelas crianças eu vejo pela educação eu vejo pela zeladoria que o cara tenta fazer aqui não tem dinheiro você vê enquanto o Batão tem um bi qual que é o orçamento de São Vicente alguém lembra de cabeça aí se puder levantar é o menor da região é o menor pra primeira cidade talvez iguale quase com Bertiol então você vê e a cidade está tentando vir então eu acho louvável o movimento do Caio em tentar fazer alguma coisa com nada e olha estamos nos aproximando dos 500 anos do São Vicente exato a célula mater da nacionalidade 500 anos tomara que o governo federal olhe com mais atenção para São Vicente vivendo o estado também olha quem ouve o Danilo pensa fica falando ah o Mohamed não gosta do Caio Amaro eu não tenho que gostar de político político não é cachorro pra você gostar ou não na animal de estimação o grande problema pra mim é que eu não gosto de político que baseia 90% do seu governo em mídia em rede social São Vicente tem problemas crônicos e eu não gosto desse tipo de papel eu não gosto de personagem na política não suporto personagem na política eu vou dar um exemplo aqui de onde veio aquela cena patética dele chorando no ombro do governador Taciso numa entrega de apartamentos populares em São Vicente dava a entender que aqueles apartamentos que estavam lá eram pra pessoas inscritas de Santos não sei se vocês lembram era uma área grande em São Vicente e que foi feito pelo governo do estado metade pra São Vicente metade pra Santos e Santos entraria com uma contrapartida maior que São Vicente construindo as escolas e cumpriu tudo só que aonde vem o problema e ali eu comecei a ver que o cara que eu mesmo elogiei porque eu elogiei o Caio antes da eleição deu a entender no seu discurso que foi deselegante com o próprio Rogério que tava lá e com todo mundo que tava presente que São Vicente teria sido prejudicada porque os apartamentos eram todos pra Santos foi uma mentira ele criou um fato ali é mentiroso por quê? ele não disse que as unidades de São Vicente tinham sido entregues dois anos antes porque ficaram prontas primeiro inclusive com as escolas que a cidade de Santos fez na sua contrapartida mas foram entregues pro Pedro Gouveia que foi o antecessor dele isso foi uma grande mentira eu não gosto de quem constrói narrativa desse jeito então esse é o grande problema se aventou a possibilidade eu não lembro se era o golfe ou se era o jockey de se fazer habitações populares ele foi radicalmente contra querendo que ali se colocasse um condomínio de classe média alta quer dizer isso é se preocupar com o povo numa cidade que tem problemas crônicos de pobreza então o meu problema é esse não é que eu não gosto dele eu não gosto de um governo que baseia a sua existência a propaganda deixa eu aproveitar só esses 20 segundos eu acho onde eu só discordo de ti eu concordo que ele errou no tom eu acho que a questão do golfe ele queria assim dar uma levantada no ticket médio no preço da região pra não popularizar tendo em vista que São Vicente tem muito espaço pra ser construído e eu acho que poderia ser feito em outros lugares quanto a questão do personagem onde eu discordo de ti não tem me fala um candidato eleito tanto governo federal governo estadual municipal que não é um personagem o Lula só foi eleito depois que ele parou com aquela coisa companheiro vou matar todo mundo e etc aí virou Lulinha paz e amor Lula lá brilhou uma estrela o cara é um personagem todo mundo é o Bolsonaro é um personagem ou tu acha que um cara come farofa e cai em todo em cima dele que nem um louco da cloroquina pra Ema o que que dá cloroquina pra Ema ele tem que ser um louco ele tem que ser internado e não um presidente então todo mundo é personagem todo mundo lacra a internet deu voz a essas pessoas mostrou pra elas que elas precisam estar lá e elas são reféns hoje dessa situação de ter que se vender a todo custo é Humberto Eco pensador italiano filósofo italiano aquela famosa frase que o resumo é que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis é um fato vamos pro intervalo voltamos já com a opinião litoral muito bem estamos de volta agora para o último bloco do programa desta segunda-feira 7 de outubro debatendo as questões relativas às eleições municipais de ontem e agora nós vamos ver VTs com relação à eleição em Bertioga com depoimento do prefeito eleito Marcelo Vilares e também de Guarujá que terá segundo turno entre Farid Madi e Rafael Vitiel vamos ver o VT por favor hoje aí é a festa da democracia onde participamos de uma campanha tão tranquila uma campanha limpa uma campanha da verdade uma campanha de prestação de conta né por onde a gente passou na sociedade norte a sul de Bertioga mostramos tudo que foi feito o Bertioguense hoje com a autoestima resgatada então a gente vê o resultado de hoje né o resultado de uma sociedade satisfeita então nos deixa cheio de orgulho de honra né em poder fazer a política do bem a política do resultado o Bertioga nesses últimos oito anos passou por um choque de gestão né da referência do nosso prefeito Caio Matheus e eu junto com ele nesses oito anos como vice né há 15 anos já junto com o prefeito e a gente vê aí mostrar o trabalho né o resultado que é primeiro eu quero agradecer a todos os eleitores que acreditaram na nossa proposta aqueles que nos apoiaram nos incentivaram fiquei feliz porque nós ganhamos a eleição no primeiro turno com uma grande diferença e vamos com certeza ganhar a eleição no segundo turno também Olá Rafael Vitiello candidato a prefeito do Guarujá estou aqui com a minha esposa André Vitiello para agradecer os 42 mil votos que nós tivemos na tarde de ontem e a nossa expectativa são as melhores para o segundo turno agora Muito bem acabamos de ver os VTs com o Marcelo Vilares prefeito eleito de Bertioga e com os dois candidatos que vão para o segundo turno em Guarujá o ex-prefeito Farid Madi do Podemos e também Rafael Vitiello do PP senhores Ontem nós tivemos acesso a informação de que o o Farid teria consolidado o problema no TRE e a menos que haja um recurso do Ministério Público ele não ele segue totalmente habilitado para a eleição as pesquisas apontavam que ele poderia até ganhar no primeiro turno e eu acho que não se concretizou aí as pessoas vão dizer ah mas falta muito pouco ele tem três pontos percentuais a questão é qual será o percentual é o grande problema do segundo turno é aonde eu consigo crescer e se eu tenho eu cheguei no meu limite no primeiro turno tem essa essa situação principalmente quando o outro o outro adversário consegue agnutinar todos os outros apoios e aí vê o potencial de transferência de voto destes apoios então é muito complicado embora o Vitiello tenha um problema é muito difícil ele atrair a esquerda mais mais a esquerda porque a esquerda tem uma certa alergia a esses candidatos que falam o tempo todo em nome de Deus e o Vitiello é esse cara né é por sinal eu vi uma piada ontem que eu não vou falar aqui agora porque pode dar problema mas foi uma uma piada engraçada é sobre essa questão de falar toda hora o nome de Deus então é eu acho que o Guarujá apesar da votação do Farid ter chegado num determinado ponto em que falta pouco pra ele ganhar é é a mesma diferença dos dois candidatos aqui de Santos sim e se você soma todos os outros adversários é você tem um segundo turno com a palma então é preciso pensar muito eu acho até que a ideia de um debate é que vai esclarecer é essa a população em relação a isso e aí já fica até colocada pra população que nós vamos fazer o debate de Santos aqui na TV e vamos tentar viabilizar a possibilidade de fazer o debate de segundo turno do Guarujá eu acho que as pessoas precisam ser esclarecidas e esse novo modelo de debate baseado nos modelos da TV americana que a gente vai fazer aqui na TV Cultura eu acho que eles ajudam a esclarecer qual o futuro da cidade que as pessoas vão ter quando se decidirem no segundo turno agora você falou de personagem eu sou obrigado a te responder personagem eu não sou contra personagem na política mas eu prefiro esses aqui que são mais interessantes porque a gente pelo menos dá risada Matheus olha aí eu acho esse por exemplo o Alexandre Porpetoni quando criou o Pablo Marçal e eu nem sabia quem era Pablo Marçal eu só fiquei sabendo por causa do personagem do Alexandre Porpetoni eu acho que pelo menos são engraçados porque os outros só fazem a gente chorar essa que é a verdade Danilo e o Bertioca Danilo se eu passar aqui rapidamente no Guarujá eu gosto de ver sempre a abstenção porque de novo a gente não sabe o que aconteceu para 56 mil pessoas um pouco mais que 56 mil pessoas não votarem que são 23,25% do total dos votos mas se você for pegar 56 mil pessoas é maior do que a quantidade de votos que o Rafael Bichello teve então aqui de novo é mais uma eleição que eu ainda não consigo cravar já está na margem histórica ela fica na margem histórica mas o Farid por mais que tenha aqui uma quantidade eu também não sei se ele bateu no teto dele se ele vai nessa transição aqui transferência barra transição de votos dos outros candidatos que mesmo passando todos os outros todo mundo transferir 100% dos votos ainda ficaria pau a pau então claro parece aqui por estimativa que o Farid leva essa mas segundo é sempre uma nova eleição uma nova eleição e perigosíssima não dá pra partir do primeiro turno pro segundo turno é uma nova eleição é perigosíssima o Bertioga já estava dando na sequência o Vilares exato exato o prefeito lá o Carvalho ele faz um bom trabalho eu acho que Bertioga do que a gente estava acostumado com o Bertioga de um lugar pra você alugar a casa pra ir passar o final de semana pra uma cidade eu acho que as pessoas estão indo investir novas empresas você vê franquias entrando na cidade novos empreendimentos condomínio claro aproveitando essa questão do litoral da praia mas ela é estratégica ela fica ali no meio bem posicionada entre as nossas cidades aqui e o litoral norte então já era previsto ali eu não vi nenhuma surpresa do prefeito do município exatamente mas eu acho que a gente precisa avaliar o Guarujá também sobre um outro turismo o Guarujá se tornou é curioso e vamos fazer uma diferença entre o Guarujá e Cubatão porque a gente fala da pobreza de Cubatão mas a marginalidade em Cubatão não chegou a esse ponto aquela história de a gente tem que aprender e a direita diz que isso é discurso da esquerda mas não é não é de olhar a realidade pobreza miséria não é sinônimo de marginalidade e eu acho que a diferença entre Cubatão e a marginalidade de Cubatão está na política não está não está nos bairros já no Guarujá permitiram de forma criminosa que o crime organizado tomasse conta de uma favela que cresceu de forma desordenada e abassaladora que foi morrendo então a gente precisa ter cuidado com isso é uma cidade onde ninguém queria o apoio do prefeito ninguém ninguém queria o apoio dele uma cidade que não tinha um adversário de destaque uma cidade que colocou numa votação enorme e que vai realmente para o segundo turno com uma vantagem muito grande o Farid que foi um dos poucos prefeitos da região que não foi reeleito e que perdeu para uma ilustre desconhecida que era uma vereadora sem relevância política na cidade eu tenho certeza que ele corrigiu os erros que ele sabe que cometeu para não ser reeleito as brigas que ele comprou e que lhe custaram caro a gente não pode esquecer ele se bateu contra o pessoal de ônibus se bateu contra a Terracom que eu sempre falo os caras falam qual partido ganhou na baixada falou não nenhum bate a Terracom a Terracom é o partido se fosse um partido era o grande vitorioso na cidade inteira a verdade é essa então é preciso ter a ideia de que este Farid que é candidato agora e que volta também está voltando o Farid quando ganhou a primeira eleição era talvez um estado de fadiga de material do grupo que estava na cidade há muito tempo que era o grupo do Maurício Mariano e o Farid era muito forte no incêndio de Carvalho e não vamos esquecer que o Farid era do grupo do Maurício o Farid fazia parte daquele grupo político foi uma cisão um racha que o levou a prefeitura depois a gente chega num momento agora em Guarujá que é uma cidade complicada porque os políticos fizeram isso os políticos aproveitaram a omissão do estado para permitir o crescimento da miséria mas uma miséria que ficou cúmplice e refém do crime por isso que eu insisto olhem para Cubatão o crime de Cubatão está no centro da cidade ele não está nos bairros porque pobreza não é sinônimo de crime é isso que a gente precisa entender isso não é discurso de esquerda não isso é constatação o crime só prolifera nas áreas de comunidades e tal quando o estado é omisso por isso que eu falo a gente tem que parar com essa história de cabra infelizmente a população mesmo sabendo disso ela precisa daquele apoio que normalmente vem no período eleitoral que é a compra do voto descarado a população é a que mais sofre sempre vai ser a que mais vai sofrer e é o que você falou em área periférica em comunidade é terra de bandidos já ouvi isso não é muito pelo contrário mas é uma área de difícil acesso é uma área de ocupação irregular e obviamente quando o estado não entra o poder paralelo entra agora o Guarujá ele tem uma coisa que é complicada me lembrou o Guarujá o que aconteceu no Guarujá e nós vimos as notícias policiais agentes sendo executados tiroteio loucura aquele caos que a gente viu me lembrou o que chocou muito o Brasil parou o Brasil e parou o São Paulo que foi o salve geral que a gente teve em 2006 que era aquele atentado que o PCC fez contra as forças de segurança no estado de São Paulo isso me lembrou um pouco trouxe a tona mostrando quão frágil é a nossa segurança eu cheguei até especular falando imagina você vai lá e compra você monta jardim acapulco aquelas mansões maravilhosas quanto é que valem esses terrenos essas casas hoje se você não pode usar você vai pro Guarujá você é feito refém você vai pro Guarujá você é assaltado roubaram o Pelé quando o cara quando o cara tava vivo você não perdoar o rei do futebol então assim o que fazer com Guarujá eu achei que o Pelé era um golpe pra você comprar tudo porque ia ser vendido na baixa destruíram Guarujá destruíram que é uma cidade maravilhosa Pérola do Atlântico Pérola do Atlântico ela está também outra muito bem localizada estrategicamente faz o elo de conexão litoral norte litoral sul como é que deixamos chegar nesse ponto então o próximo prefeito que vier não é a Deus que tem que agradecer uma boa pergunta para os candidatos então eu quero ver se vão responder porque eu não tenho que agradecer a Deus de novo tem que agradecer o eleitor e valorizar muito esse voto dele muito bem e assim estamos chegando ao final parabéns a todos os prefeitos eleitos uma boa gestão à frente dos respectivos do município a partir do 1º de janeiro e para os contendores de segundo turno que tem uma campanha nas últimas três semanas baseada em propostas é o que todos nós esperamos muito obrigado a Roberto Mohamed muito obrigado ao Danilo Martins pela participação no programa de hoje e em especial obrigado a você amigo telespectador pela audiência qualificada aqui do Opinião Litoral amanhã estaremos de volta em mais uma edição muito obrigado e até lá e até lá e aí e aí e aí e aí Tchau.